Por volta do meio-dia desta quinta-feira, foram apreendidos vários objetos roubados no bairro João XXIII. Os objetos foram encontrados com Arlan Gonçalves, acusado de ter realizado vários roubos na região. A apreensão foi realizada por uma guarnição do Grupo Giro, que fazia a ronda no bairro. Terça-feira nós recebemos uma informação que foi invadida a casa de um rapaz que fica de frente, o M. Show. E aí, através de nós estávamos fazendo uma ronda no João XXIII, aí lá nós conheciam um suspeito chamado Arlan. Aí o Arlan contou a verdade, que foi meio que reabertou a casa do rapaz lá, e assim mesmo nós fomos até onde está os roubos. Junto com o Arlan foram apreendidos um aparelho de som, botijões de gás e um carrinho de brinquedo, onde a polícia descobriu que todos estes objetos eram de ações diferentes. Na prisão, o acusado confessou os crimes e diz ter vendido parte dos objetos. Peguei aí na mão do cara e o cara deixou comigo. Não passei nada para ninguém, não. Só empenhei para o rapaz que está aí, preso aí. Durante o interrogatório, o acusado falou para quem tinha vendido alguns materiais, entregando a Genor, conhecido na região como Bilu. Com ele foi pego, segundo a polícia, um quadro de bicicleta e uma televisão. Dizendo que queria empenhorar comigo. Não falou em venda, não. Falou em venda, não. Falou que assim, empenhe este objeto aí, que minha filha está passando fome, eu estou com fome também. Chegou falando assim. Aí eu fiquei com dó dele, tinha chegado da festa, do M-Show, poucas horas. Aí fui e empenherei o objeto dele. Na delegacia do 3º Distrito Policial de Parnaíba, encontrava-se as vítimas, que foram ao local para prestar depoimentos e recuperar os objetos roubados, que na oportunidade falaram da ação dos acusados. Eles arrebentaram a porta, eles entraram e pegaram os três botijões de gás e saíram. Eu estava dormindo no andar de cima, não deu para ver. Aí eles descolhambaram, levaram o posto da joia, levaram o sonco completo e umas roupas dos meninos. Levaram as coisas que a gente não sabe dizer nem o total das coisas que eles levaram. A polícia suspeita que Arlan está envolvido em outros roubos, onde o caso será investigado e ficará à disposição da Justiça. A polícia suspeita que Arlan está envolvido em outros roubos,